Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Mariana Cautamiano, criadora de Zuzu Balândia e hoje eu vim aqui para mostrar uma novidade para vocês que acabou de chegar aqui no estúdio a super massa da Zuzu, olha que legal vem esses potinhos aqui, esses carimbinhos com a carinha dos personagens rolinho de macarrão, a faquinha tem também o jogo de memória que vem com várias cartelinhas fofas com situações do reino e o nosso quebra-cabeça que tem assim quase que todo mundo da turma aqui deixa eu ver quem é que está aqui, o brigadeiro, a pipoca, o suspiro, a Zuzu, claro, o laricão Nossa, show de bola! Você está aí? Eu vou brincar com tudo, inclusive com a super massa que vai ser massa Aê pessoal, valeu! Tchau!